Olá, meus amigos, tudo bem? Como foi sua noite? Dormiu bem? Descansou tranquilo? Ou não? Pode ser que não, né? Talvez tenha alguém que essa noite passou em claro, praticamente. Existem outras pessoas que têm problemas de insônia e tal. Bom, eu não sei como foi a sua noite, mas eu posso dizer que o seu dia será diferente, porque nós estamos hoje meditando em Êxodo capítulo 3. Já durante alguns dias, temos falado aqui sobre a experiência de Israel na caminhada no deserto rumo à Terra Prometida. Durante essa caminhada do Êxodo, muitas coisas aconteceram. Uma delas foi quando eles estiveram diante do Mar Vermelho. Moisés estava com uma multidão, mais de um milhão de pessoas, caminhando rumo à Terra Prometida e havia um obstáculo, que era o Mar Vermelho. Não dava para passar. Eles pensaram em retroceder, mas atrás estava o exército inimigo, o exército de Faraó. Então, não dava para retroceder. Tentaram para a direita, mas também não dava. Havia uma montanha. Para a esquerda, também havia montanhas. Ou seja, eles estavam numa situação sem possibilidade de solução. Para a frente, havia um mar. Para trás, o exército inimigo. Para a direita, obstáculo. Para a esquerda, obstáculo. Ou seja, não havia saída. Você já passou por uma situação assim? Já chegou a um ponto em que você não viu solução? Em que não havia saída? Talvez você esteja passando por isso agora mesmo. Não é? Mas eu quero que você saiba que Deus providenciou uma saída para Israel. Existe um velho ditado que diz assim. Quando o diabo fecha uma porta, Deus abre as janelas. E se o diabo fechar as portas e as janelas, Deus derruba as paredes. Mas ele abre um caminho para o seu povo passar. Ele abre um caminho para você passar. Deus fez com Israel. Deus chamou Moisés e lhe deu uma ordem. E Moisés passou essa ordem ao povo de Israel. A ordem era clara, direta e objetiva. Diga ao povo que margem. Olha a ordem. E Moisés foi o primeiro a marchar. A colocar o seu pé na água. Quando Moisés colocou o pé na água, Deus fez um milagre. Ele abriu o mar vermelho. E Deus fez uma avenida dentro do mar. Um caminho dentro do mar. E aquela multidão, o povo de Deus, passou por dentro do mar, sem se molhar. Atravessou o mar. E esse povo continuou a caminhada rumo à terra prometida. Amém? Você viu o que Deus é capaz de fazer? Você viu o que Deus pode fazer? Deus abre uma porta e um caminho onde não existe. É isso que Ele vai fazer em sua vida hoje. Então, ao sair para o trabalho, ao sair para a escola, ao sair para os seus compromissos. Saiba que Deus está à frente. Saiba que Deus pode abrir portas onde não existe. Abrir caminhos onde não há. Deus te abençoe. Vai firme. Não desanime. Segura na mão de Deus. E vai em nome de Jesus. Amém.